Aleluia, graça e paz. Bom dia, aqui quem vos fala é a Bispa Lê. Chegamos mais um dia dessa semana, segunda-feira, para a glória de Deus, e eu quero vos deixar uma palavra. E a palavra de hoje se encontra no livro de Juízes, do seu capítulo 5 e do seu verso 7, que vai dizer assim, olha que palavra gloriosa para nós esta semana. Louvado seja Deus. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Louvado seja Deus. Olha que palavra de poder que o Senhor trouxe para nós nesta semana. Louvado seja Deus. Uma palavra de poder para a tua vida, uma palavra de restauração, uma palavra a qual Deus manda te dizer nesta segunda-feira, neste início de semana. Se levanta, se levanta, se coloque de pé, se levanta contra o seu problema, vai de encontro a Ele. Se coloque de pé, guerrei contra o seu problema nesta segunda-feira, neste início de semana. Porque, ainda que o seu problema venha de encontro a você, você não pode deixar se abater, você não pode esmurecer. O seu problema, ele não pode te vencer. Se coloque de pé, porque o Deus de Israel vai se levantar em teu favor. Vai levantar um povo em teu favor. Aqui, nesta palavra, Débora, ela se levantou por Israel. Ela se compadeceu como mãe. Como mãe que se compadece pelo teu filho. Como mãe que se compadece pela causa do problema do teu filho. Como Deus que se compadece com o teu problema. Débora, ela também se compadeceu com a situação de Israel. E ela se levantou. E Deus levantou um exército para lhe ajudar a filha dele. Então, eu quero falar para você. Se coloque de pé. Se levanta. Se coloca de pé, porque o Deus de Israel, Ele está contigo. E já se levantou em teu favor. Então, não é semana de derrota, não. É semana de milagre. É semana de vitória. É semana de conquista. É semana a qual o Senhor dará em tuas mãos o teu problema. E você já venceu. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.